O Ronaldo Sprenger Falei o Tiaguinho, Bessa Pois é, o lance do Tiaguinho é o seguinte Ronaldo Tá aí, ó Liberação de Camacho pode dar espaço Para Tiaguinho e Corinthians, entenda a situação A situação é a seguinte Pra vocês aqui na live O Corinthians Está perto de anunciar a saída do Camacho Ele está ali finalmente Com Nas negociações com o Santos, exame médico Aquela coisa toda A princípio, então, é uma rescisão Ele não vai ser emprestado, o contrato do Camacho Iria até o final de 22 O Santos deve dar um contrato maior Ele sabe que ele só teria um ano e meio de contrato Com o Corinthians Provavelmente o Santos vai dar dois, três anos de contrato O Diniz pediu ele O Diniz jogou com o Camacho no Aldax Ele era um homem de confiança do Diniz Lá no Aldax E o Corinthians Já se viu aí na possibilidade de liberá-lo Em troca até do salário dele Vai se liberar do salário dele O que acontece? O Tiaguinho voltou de empréstimo Assim como outros jogadores Todos eles foram dando O Corinthians foi dando destino O Rafael Bilu, por exemplo Foi pro 23 O Matheus Matias foi pro 23 O Varian foi pro 23 O Caetano voltou de empréstimo O Caetano foi pro CRB Vários jogadores tiveram seus destinos O Matheus Alexandre voltou e foi pro CT Fez um bom campeonato pela Inter de Limeira E está treinando Já aparece lá no site oficial Como jogador do elenco E vai aguardar a sua oportunidade Daqui a pouco pinta aí Fagner não vai poder jogar Ele vai ser relacionado Tudo vai depender do treino E o que pode acontecer com o Tiaguinho É o seguinte Ele é o último jogador a ter um destino Ainda não tem o destino Por que ele ainda não tem? No final O ruim Uma coisa ruim Pode se transformar em uma coisa boa Quando ele voltou de empréstimo Acabou os estaduais Acabou o Paulistão Ele pegou Covid E ele ficou em isolamento Tem um período e tal Voltou agora fez os exames Fez os exames tradicionais De quem volta de exame Aí você pega lá os exames cardiológicos Tudo Pra saber se tá tudo bem Ele voltou Ele já faria isso voltando de empréstimo É uma coisa normal Sei lá O cara desenvolve lá uma doença De coração No período que ele tava fora Você tem como clube que se preservar Então você faz os exames todos Com o cara pra saber se ele tá bem na volta E o que aconteceu? Ele tá fazendo os exames Iniciou os treinamentos Ele tá na preparação física agora lá Tá cuidando da parte física No aguardo do destino Só que surge essa possibilidade Do Camacho ir embora O Corinthians hoje tá com cinco Tá com cinco volantes no elenco Tá com os três que tão jogando Gabriel Cantillo e Rony Mais o Xavier e Mandaka E aí colocou o Thiaguinho Pra poder E o Thiaguinho ainda não faz parte do elenco Ele só tá treinando Pegando a parte física Então o Thiaguinho pode ser o cara Que você teria de graça Não gastaria nada Ele já tá sob contrato E você faria parte do elenco Olha a nossa enquete Que a gente tá no site Nessa mesma nota Que a gente revelou Essa possibilidade da permanência do Thiaguinho Tem uma enquete Que a Mayara já fez Muito legal a enquete Cara E olha como tá o percentual do Thiaguinho E isso não me espanta Por que que não me espanta Que o percentual do Thiaguinho tá alto Porque Ele deixou uma boa impressão em 2018 Eu vou contar a trajetória dele Pra vocês que estão aqui na live Pra quem não sabe Em meados de 2018 O Corinthians contrata ele do Nacional Contrata ele do Nacional Ele começa a jogar Pega um momento ruim do Corinthians Era um momento complicado O Corinthians no segundo semestre de 2018 Como eu falo Conto pra vocês O Corinthians quase caiu As pessoas ali não lembram Mas o Corinthians ficou a dois pontos Da zona de rebaixamento Acaba o campeonato com 4-4 Menos do que os 45 Que se garante ali Como time da primeira divisão Mas quem caiu por último Caiu com 42 Por dois pontos O Corinthians não cai Não cai porque foi no embalo da torcida O estádio cheio foi empurrando ali O time ganhando 2x1 Aqueles dois gols do Danilo Com chuva empurrando a bola pra dentro Ganhou de 1x0 do Vasco também Empata com a Chape Empata com o São Paulo Naquela reta final E consegue se livrar Do rebaixamento Mas muito porque Jogos em casa Porque os de fora Perdeu todos os jogos fora de casa Nos últimos seis jogos Perdeu todos fora de casa Então assim O Thiaguinho pega um momento complicado E ele consegue se virar bem Ali do lado do Ralf de volante Chega em 2019 Ele começa a treinar Faz até um outro jogo No inicial do Paulista Só que o Carilli Resolve não contar com ele Libera E ele vai ser emprestado Aí ele é emprestado Vai pro Oeste Vai pro Botafogo Vai pro CRB E agora este ano 2021 Pela Inter de Limeira Então ele deixa uma boa impressão No Corinthians Ele deixou uma boa impressão No Corinthians Pro torcedor Ele faz bons jogos Em relação E assim Sinceramente Em relação a esse atual Camacho Eu acho o Camacho Mais jogador que ele Mas o Camacho Que ele de 2017 Que ajudou pra caramba No título brasileiro Ele era o 12º jogador Do Corinthians O atual Camacho O Thiaguinho Pode render mais que ele Sinceramente Então a diretoria agora Tá esperando Tá esperando a resposta dele Nos treinos Se ele for bem Ele pode ser o substituto Do Camacho Você não gastaria nada Entendeu? Você não gastaria nada Vamos aguardar Essa é a situação dele O Paulista Sim